Opa! Quem me liga? Meu Deus, atende? Eu tô com a mania de apertar duas vezes o F, aí atende e desliga na cara, mano. Mas deu pra entender a mensagem aí que apareceu na tela, que o cara gostaria de comprar madeiras. Então é exatamente isso que a gente vai fazer hoje, né cara? A gente vai vender madeirinhas pro cara lá, o nosso ator já está posicionado lá no seu devido lugar. Vamos pelar direitinho aqui, porque daqui a gente entra lá na estradinha de terra e vai pelo mecânico, porque eu acho que é até mais rápido. Vambora então acelerar aqui. O carro já deu uma esquentadinha de leve, vou desligar o afogador. Vamos pisar fundo aqui, o Sato de cima tá regulado aqui pra... Sem nitro, né? Então ele vai tá bem fortinho, mano. Vai tá bem rapidinho até. O Sato de subida tá andando bem, velho. Tá andando tão bem, o motor tá tão bruto que ele não aguenta. A embreagem dele não aguenta e ele fica patinando embreagem quando eu ligo o nitro. Não adianta ligar agora. Quer dizer, adianta, mas ó, 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 ó. Tá uma bosta, tá ligado? Peraí, se ele não tá fazendo barulho com o... Quando eu ligo o nitro é porque tá configurado pra nitro, velho. É, eu acho que eu tenho que configurar pra... Sem nitro. Eu achei que eu tinha configurado, mas eu não configurei, não. Ó aí. Não aguenta, mano, ó. Botou forte, embreagem fuleira, mano. Cadê o... Ô, o Top Lesgan? Lançou uma embreagem de cerâmica aí pra nós, né, cara? O carro todo preparadão e não tem nem embreagem de cerâmica. O que que tá acontecendo, velho? Colocar embreagem de cerâmica aí, você vai passar de suma, pô. Até o mod do BNG tem embreagem de cerâmica e aqui não tem, mano. Sacanagem isso aí, velho. Tinha que ter... É... A gente precisa, mano. É necessário, velho. A melhor embreagem de cerâmica aqui é fazer o estrago, mano. O carro ia andar muito. Aproveitar que eu tô passando aqui na frente do mecânico e vou dar uma encostada aqui. E vou dar uma leve mexida no distribuidor, cara. Eu achei realmente que eu tinha colocado a... A regulagem dele pra andar sem nitro, mas... Acabei de ver que não tá... Tá não, mano. Tá regulado certo isso aqui, não. Deixa eu abrir aqui a maletinha e vamos... Abrir aqui o capô. Vamos pegar aqui a chavinha de fenda pra poder fazer a regulagem do distribuidor. Isso, mano. Se rodar pro lado errado, o carro apaga. Qualidade, mas vamos lá. Liga de novo. Foi. Esse é o ponto. Tá reguladinho aí. Agora é só não ligar mais o nitro, né? Ele vai andar bem sem nitro e não vai precisar ficar ligando. É porque se ligar, vocês viram o que que rola, né? Partindo embreagem, embreagem fuleira. Nosso Satsuma fica limitado. Eu vou bem tirar esse nitro, velho. Porque, velho, não serve pra nada, cara. Só pra... Encher linguiça, velho. Se eu ligo, o bagulho não aguenta. Pai, é demais isso daí, mano. Sacanagem. Levar essas paradas que tá aqui. Nosso porta-mala aqui. Pra não deixar a coisa jogada aqui, ó. Tem esse fluido aqui também, ó. Que tá cheio, hein. Tá, beleza. Vambora que tem um serviço de madeira esperando a gente aí, né, mano? Vamos que vamos. Olha a brutalidade que ele fica, ó. É de terceiro ele canta na terra. Tá legal que a gente tá com pneu slick, né, mano? Mas fica bem fortinho o Satsuma. Dá pra curtir legal ele sem nitro. E sem forçar o motor, né, mano? Esse que é o melhor. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Meu Deus do céu, mano. Eu vou te falar um negócio. Olha o que aconteceu. Eu nem relei do cara e... Muita qualidade, viu, velho. Vai, patina de terceira, vai. Não quer mais não. Desistiu de patinar de terceira. Bora, então. Dá normal mesmo aqui. Ó. Cara, até sem nitro ele tá escorregando a embreagem, velho. Já era, mano, a embreagem do carro. Acho que... O jogo me trollou mesmo, geral, e... Já era, velho. O pior que vocês acreditam que eu baixei outro save pra testar e tava com a embreagem assim também, é o jogo mesmo que tá bugado. E não adianta você falar, ah, é porque o seu tá na versão experimental, porque o meu não tá na versão experimental, sim, eu tirei da versão experimental pra ver se também saiu o bug. Mano, você não tá ligado que eu fiquei a tarde inteira tentando tirar esse bug da embreagem, não, mano. Eu até adiei a live, inclusive, às sete pras oito pra ficar tentando tirar o bug da embreagem e sem sucesso. Tá. Vamos lá, vamos... Fazer o trampo da madeira aqui, né, ganhar uma grana que eu tô com trinta e nove. Dá nem pra abastecer o carro, desse jeito não dá, né. Vamos lá. Ligar aqui o tratorzinho. E vamos enganchar ele aqui pra poder fazer o descarregamento aí que já tá cheio, né, mano. Acho que aqui já deu. Vamos pegar aqui, então. Aqui. E... Acelera. Beleza. E aí, Joe, como é que você tá? Só de boa? Não entendo esses caras do My Summer Car que vivem na vodka, mano? Não. Olha na mão do cara aqui, velho. Isso aqui é pesadíssimo, mano. Eu tomo uma dessa daqui aqui no My Summer Car e eu passo mal. Não sei se é porque meu personagem é fraco pra bebida ou... Eu não sei. Sei que nós vamos ganhar uma grana boa aqui agora. 3k e 200. Manda pro pai, manda. Manda, manda. Isso aí, valeu, bro. Manda aí a macarrona. Eu vou comprar muito macarrona aqui. 20 reais, né? Beleza. Ok, meu bro. Valeu mesmo. Muito obrigado aí. Agora eu vou embora. Vou deixar o trator aqui por uns dias, né, mano? Desliguei ele aqui. Ele já vai descer, ó. Porque ele pega na pressão, né? E vamos pra casa aqui que... Eu vou dar um tapa no interior do Satsuma aqui, né? Vou tirar essas bagunças aqui. A gente vai dar uma... Uma leve arrumadinha aqui de leves, né, mano? Vamos lá. Uma leve arrumadinha de leves. Isso aí é qualidade. Vambora. Vambora, 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 vambora. Vamos botar o monstro pra dentro agora aqui, né? O colante, mano. O que ele tá fazendo aqui? Vamos pôr ele na prateleirinha. Motinha tá jogada. Vamos arrumar ela aqui. Bora botar o nervoso pra dentro aqui. Oi. Ora, na boa, mano. Deixa eu... Não precisa amassar o carro, velho. Não precisa amassar o carro porque... Né? Né? Não dá, né? É, mano. Vamos dar um tapa aqui no interior do Satsuma, né? Tirar essas caixas de cerveja daqui de dentro. Deixar uma na garagem aqui, ó. Tirar esse bando de coisa. Tem garrafa de colante aqui. Tem salsicha espalhada pra tudo quanto é lado. Mano, eu vou botar o banco traseiro nele de volta, velho. Cadê meu banco traseiro? Cara, eu não aguento ficar com... Com essas coisas passando pra cá, velho. Você bota uma parada no porta-malas, a parada vem pra cá, pra frente, velho. É muito ruim isso, velho. Deixa eu tirar esse esculante tudo daqui. Organizar direitinho aqui na prateleira, né? Também. Deixar ele no ponto. Essa comida aqui eu vou colocar na geladeira. A gente tá sem comida na geladeira. Depois tem que fazer umas compras só pra casa aqui, mano. Comprar tudo, deixar tudo top aqui. Mas por enquanto a gente fica assim, com uma salsicha só na geladeira. Tá bom. Tá ótimo. Já tá de boas. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Essa caixa de cerveja. Eu vou deixar no carro. Ficar ela aqui na posição, ó. A lanterninha aqui vamos colocar no porta-malas, né? Que agora tem o banco. Agora ela não vai ficar passando pra lá. Essa salsicha eu vou deixar aqui que é pra gente se sentir fome. No rolê a gente come ela, né? Litro de óleo aqui eu vou... Vou guardar. Mano, pior que... Acabei de ver que tá cheio de salsicha aqui no carro, né? Olha isso. Na moral. É, pelo menos a gente não vai ter só uma salsicha na nossa geladeira, né? A gente vai poder colocar mais, então... Vamos levar elas pra lá. Vamos levar de forma mais rápida. Forma meio surreal, né? Mas... É mais rápido. Convenhamos, né? Pegar elas aqui. Foi? O que mais? Ainda tem bagunça aqui dentro? Acho que não, né? É, agora vamos apertar aqui... Os parafusos do banco, né? Deixa eu pegar aqui a nossa caixinha. Parafuso do banco, se eu não me engano, é essa chave aqui, mano. Tem que ver. Deixa eu ver aqui. Não, é uma maior, então. Deve ser essa. Opa. Olha lá, essa aqui. Vamos apertar ele aqui. Caraca. Mano, eu fui parar no teto. What the fuck? Apertei. E vamos aproveitar aqui... Para tirar esses bancos esportivos do Satsuma, né? Já que... Ele não vai aguentar nitro mesmo. A gente nem precisa ter esses bancos mais leves. Vamos andar com o Satsuma original mesmo. Com os bancos originais. No modo Slipper, né? Eu não estou usando o Santo Antônio. Então, tipo assim... Nem dá para a gente usar cinto se a gente estiver usando esses bancos aqui. Então, nem compensa ficar com eles, não. Eu acho melhor colocar os bancos originais. Que daí a gente usa o cinto original do carro. E consegue andar com uma segurança maior, né? Porque do jeito que eu estou andando aqui é bateu-morreu, mano. Bateu-morreu. Não tem nem escapatória. Então, o ideal é que a gente tire os bancos aqui. E olha só o que eu achei aqui, mano. Cara, esse aqui a gente não pode perder nem a pau, velho. Na moral, ele estava jogado pelo carro. Deixa eu colocar ele aqui. Que aqui a gente não perde. Arrancar esse banco para fora. Vamos colocar aqui os bancos do Satsuma, né? Esse aqui é o do passageiro. Vamos colocar logo ele aqui. Parafusar bonitinho. Aí, fechou. Parafusar o outro aqui também. Foi. Tem mais um banco. Cadê o outro? Aqui, ó. City Driver. Banco do motorista. Vamos pôr ele no lugar. Eu acho muito top o Satsuma sem o Santo Antônio, velho. Sem brincadeira. Quando você coloca o Santo Antônio, tira todos os tapetes do carro aqui, ó. Os carpetes que ele tem. Ele fica bem zoadão, mano. Fica legal. Quando ele está sem o Santo Antônio, ele fica com os tapetinhos. Fica bem melhor. E tem uma parada que eu gosto muito no banco original do Satsuma, que é isso, ó. Muito louco isso, mano. Você pode... Porra. Caraca. Foda demais isso aqui. Acho muito top. Vou botar aqui a caixa de ferramenta aqui dentro, então. Ah, ficou faltando a gente colocar o nosso som de volta, né, mano? Agora que o nosso carro está aí originalzão de novo, né? Vamos pôr o tampão aqui com nossos alto-falantes. E vamos fazer a ligação deles no módulo. Ah, beleza. Já está ligado. Qualidade. Tá bom. Isso que eu gosto. Deixa eu ver aqui como é que está o som dele, né? Que saudade. Vamos ligar aqui e ouvir o somzão. Ligar o carro para não descarregar, né? Cadê? Vou botar uma no CD aqui. Eu nem sei se eu tenho música no CD, mano. Eu tenho música no CD? É que eu nem tenho música no CD. Pô, vou botar umas aí, mano. Para nós curtir. Mas hoje, não. Vou ouvir música do jogo aqui, ó. Pô, o som do carro é bem alto, né, mano? Olha só. Tá legal que com essas músicas não fica tão alto, né? Se for a música nossa, fica mais alto. Mas é bem altinho o som do carro. Dá para curtir legal, velho. Na época que o YouTube era mais de boa com o copyright, dava para curtir mais. Hoje em dia, se eu fizer vídeo de mais também ficar com música mesmo, velho. Dá ruim, velho. Dá muito ruim, velho. A parada fica tensa. É, tá bom. O carrinho ficou zero aqui, ficou top. Tá pronto para o rolê de novo. E, galera, no mais, é isso aí. Muito obrigado por ter deixado o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Queria lembrar vocês que eu estou em live agora. Vê o link na descrição. Cola lá. Que ao vivo é muito mais top, demorou. Estou jogando vários joguinhos diferenciados aí. Vocês vão curtir pra caramba que está muito legal. É nóis. Te vejo lá e falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho